Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E galera, mais uma invasão de vingança aqui, beleza? Uma base gigantesca aí Eu consegui duplicar bastante itens aqui nessa invasão Antes do vídeo começar eu gostaria de mandar um salve aí para dois inscritos do canal, tá? Primeiro aí eu passei a vala Sempre está comentando aí nos vídeos, então grande salve, beleza? E o próximo aí é para o Robson do estado do Maranhão, tá? Grande salve aí, tamo junto Se você não recebeu seu salve ainda, está tudo marcado aqui no meu caderno E provavelmente virá no próximo, tudo bem? É só acompanhar os vídeos aí Vou deixar um print dos itens que eles conseguiram me levar Levaram só o polímero e circuitos e centros de calor, tá? Que eu consegui duplicar aí para poder conseguir duplicar o disquete, beleza? Vou mostrar aí para vocês aí, eu estou fazendo a narração Quando eu gravei esse vídeo aqui, eu não fiz a minha voz, tá? Eu ia deixar só no começo do vídeo aí uma pequena dublagem Mas eu vou mostrando para vocês aí como é que faz, ó Tem uma espécie de bug aqui na parede Tudo bem? Você vai atrair os zumbis tudo para cá, ó Para poder estar eliminando eles, beleza? Só chegar aqui nessa parte, fazer a eliminação aí Meu cachorro... Negócio seguinte, eu fiquei um dia inteiro para invadir nessa base aqui Limparando dados e tudo mais Para poder conseguir levar esses itens tudo aqui e decorar a base, tá? Então eu estou mostrando para vocês aí já Como você pode estar fazendo procedimentos melhores baús E vale lembrar que tem muito baú nessa base, tá? Acho que tem uns 40 baús aqui nessa base Consegui pegar os melhores aí e os itens Não consegui duplicar todos os itens Consegui ou consegui, só não consegui pegar todos os itens por causa do Big One, tá? Então vou mostrar os melhores locais aqui Para você poder estar pegando, ó Fazer a eliminação aqui desse zumbi Beleza? Está chegando no canal aqui através desse vídeo Já se inscreva, seja bem-vindo, deixe seu like aí no vídeo Olha lá, já tem mais um aqui Deixa eu eliminar ele Aqui com o motor, né? Essa massa de serra aqui com o motor Tranquilo, eliminado, ó Já peguei 20 circuitos aqui Não teve mais nada Então só isso mesmo Abri esse outro baú aqui para ver o que consegue nele E lembrar que eu não sei o que tem dentro desses baús, tá? Eu sei os itens que eu coloquei para duplicar, ó Já consegui duplicar o disquete O disquete é bem difícil aí para duplicar, ó Estou com 4 na base Com esses 4 aí vai para 8 E vamos fazer um esquema aqui para poder atrair os zumbis tudo na parede, ó Para você não tomar tanto dano, tá? Estou com a minha roupa já quebrando Olha lá, show de bola Já traz eles para cá, ó Pode ver que fica um pouquinho lento É assim mesmo Pelo menos no meu celular ele fica um pouco lento assim mesmo É só fazer a eliminação dos zumbis aqui, ó Tem que chegar bem pertinho Tá vendo? Eles não passam Big One também não vai passar aqui Você vai conseguir fazer essa área ali Ó, vou fazer a eliminação aqui deles Vou mostrar para vocês Olha, eles não estão nem dando, tá, galera? O meu cachorro, o negócio é o seguinte Eu trouxe ele para essa invasão Para ele estar ajudando Só que como eu falei para vocês Eu fiquei um dia aqui nessa base A comida lá da casa de ração acabou E ele ficou lá na base, né? Ele não veio junto Quando a comida acaba ele te abandona, né? Então é bem isso, ó Já era Fazer a eliminação aqui, ó Bem rápido dos zumbis, ó Isso aqui ainda vai bater na gente Tranquilo Eu vou abrir esses outros baús aqui, ó Vamos lá para dentro Ver o que tem aqui É, já teve mais um cachorro, ó Suave Um cachorro de elite Consegui duplicar Eu deixei dois na... 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 Na caminhonete lá Aqui mais... Mais circuitos, tá? Que eles levaram Que eu deixei de isca Eu não vou conseguir Recuperar todos os circuitos Nenhum sensores de calor Por conta dessa base aqui Que como eu falei É gigantesca Fiquei muito tempo aqui Para poder ver os melhores baús aí, tá? Ó lá Já vou pegar esses itens aqui Para colocar lá na moto Abri mais um baú aqui Ó lá Já está vindo o zumbi de novo Ó, 50 carteiras roxas, tá? Consegui duplicar 50 carteiras roxas Ó lá Vou pegar esses itens aqui Eu não vou... Beleza E só atrair eles para cá de novo Ó, não tem segredo Aí vem todos os zumbis aqui Para essa parte, ó Quando vem todos os zumbis Para não ficar travando muito Já mudei a habilidade aqui Você coloca eles no canto aqui, ó E já era Só fazer a eliminação É que não precisa nem de arma de fogo Pode ver que eu estou com a arma branca mesmo Já fazendo a eliminação deles É que vem muitos zumbis, né? Deixa eu já atrair esses outros para cá, ó Já era Só faltou esses pequenos aqui, ó A arma quebrou Só ficou um pouquinho ali da massa de serra E agora é o seguinte Eu vou guardar alguns itens lá na moto já Porque lá está vazio, né? Então já vou colocar itens para eu poder Colocar mais itens no meu inventário aqui, ó Então beleza Já abasteci a moto desses itens para cá Vamos ver o que a gente consegue levar mais aí Tem que encher o inventário Aqui não tem nada Não, tem até tem Mas interessante assim Vou levar só isso Abri esse outro baú aqui Tem mais três baús Eu acho que eu vou conseguir Três ou quatro Mais cinquenta carteiras azuis, ó Azul Eu consegui duplicar esse aço também Beleza? Só que é o seguinte Eu não consegui pegar o restante das coisas Porquanto que deu um erro aí no final Vou mostrar para vocês Eu tive que fazer um esquema todinho Estudar a base toda Para poder Porém no finalzinho acabou dando um erro aí Por causa do Big One Aqui, ó Agora já vai vir o Big One, ó Aí você fica aqui, tá? Fica na parede Ele vai vir e não vai te acertar Espera todos os zumbis chegarem perto Pode ver que o chão está até tremendo Beleza? Tranquilo Esperar a outra abominação tótica chegar aqui na parede Aqui não tem segredo Só você quebrar ali aquela parte Se você quebrar a parte do baú também funciona Só que depois você vai precisar quebrar o baú Aí como é que você vai conseguir passar, né? Então, ó lá, já está todo mundo aqui Vou tentar pegar esse baú aqui, ó O primeiro deu errado Você não pode ficar muito tempo fora Senão o Big One teleporta Até você ali te mata Já peguei tudo aqui Beleza? E é o seguinte Vou fechar o jogo Porque... Não, vou sair aqui mesmo, ó Para poder fazer um autosave Por isso que eu coloquei a habilidade ali Ali do mapa Onde está a moto ali Por isso que vai dar o erro, aí Que eu falei para vocês Vou arrastar o Big One até aqui, ó Sai do jogo E vou entrar de novo, tá? Agora aqui eu já travei ele ali de novo Tem mais um baú aqui Tem mais baús lá para dentro, tá? Eu ia fazer um esquema aí Para poder abrir todos os baús Essa parte aqui, ó Vamos ver se já vai quebrar o baú Deixa eu voltar Como é longe Você não pode ficar muito tempo afastado Senão ele vai teletransportar ali E já era, tá? Olha os itens que eu estou aqui no inventário Já vou em... Já está quase cheio Beleza? Já peguei a 12 que tinha ali Não, ainda... Eu vou pegar a 12 lá Tá vendo? Meu inventário está cheio Acabei pegando roupa usada Aquela 12 foi que elas me levaram Foi que elas me levaram lá do print, tá? Agora eu vou fazer a troca aqui A 12 por uma roupa velha Já era Agora sim eu vou fechar o jogo, tá? É só fechar o jogo Que você vai aparecer lá no mapa Lá fora, lá Tem segredo Aparecer aqui fora, tá? O Big One Ele já está vindo ali Eu vou quebrar aqui Era esse o esquema, tá galera? Eu vou quebrar aqui Ele já está vindo ali Pode ver que liberou um caminho ali Até os outros baús, tá? Aí o que eu ia fazer? Eu ia grudar naquela parede lá que eu estava Né? E quando ele chegasse lá Como eu ia estar aberto naquela parte Olha lá Ele não pega Como ele ia estar grudado naquela outra parte Eu ia fazer ele ficar Indo pra lá e pra cá, né? Tipo fazendo o zig zag Só que Aconteceu um problema aí Na hora que eu saí do mapa Olha aonde que eu saía Eu saí bem no meu spawn Então quando eu entrei Ele já me matou, tá? Aí eu limpei dados Beleza? Coloquei roupa até de Kevlar Porém a roupa de Kevlar também Ele estava dando um dano só Estava dando um tapa e me matou E quando eu voltei pra base Tinha outra invasão Só que eu não tinha deixado itens nenhum Acabei limpando dados Pode ver que está com três caveiras ali Então eu fiquei Eu fiquei mais de um dia aí Pra fazer essa invasão Dormi Acordei no outro dia Pra poder terminar ela E acabou que fui invadido de novo Olha esses são os itens Eu vou colocar tudo aqui Vou mostrar os itens que duplicou O disquete O aço Eles deixaram tudo aqui na base, tá? Só que eu não consegui duplicar tudo Não, consegui até conseguir, né? Mas só que Como vocês viram lá Eu não consegui pegar Na base Por causa daquele erro lá do Big One Dava pra eu ter pego muito mais Invadido Quebrado bem mais baús lá pra dentro Só que foi aí From Hell, tá? Não deu Agora eu vou separar os itens aqui Ó, carteira roxa Consegui 50 Então já pelo menos foi um lucro Azul também 50 O disquete também Consegui mais 4 disquete Consegui duplicar aí Essa barra de aço Beleza? Os cachorros consegui duplicar 1 Era pra ter 4 Consegui 3 E os de cima Eu não consegui duplicar Tudo bem? Então esses foram os vídeos E esse foi o vídeo de hoje Comenta o que você achou E eu te espero no próximo vídeo Não se esqueça de deixar seu like E a avaliação do vídeo Tudo bem? Falou!